Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira na Prefeitura de Ouro Preto foi apresentado o plano para investimento dos 5 milhões de reais repassados ao município pelo governo de Minas referente a parte do acordo feito entre o Estado e a mineradora como compensação pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Os recursos repassados ao município serão destinados a dois projetos O primeiro será a pavimentação asfáltica de parte da estrada do Distrito de Santo Antônio do Salto totalizando 3 milhões de reais A segunda parte, 2 milhões de reais, será direcionada para o programa de habitação popular Participaram da coletiva, além do prefeito Ângelo Osvaldo e da vice Regina Braga secretários municipais e representantes da Assembleia Legislativa do Estado No acordo firmado entre a Vale e o governo de Minas a mineradora repassou 37,7 bilhões de reais ao Estado para ações de reparação aos atingidos pela tragédia de Brumadinho em 2019 Desse valor, 1 bilhão e meio será destinado aos 853 municípios mineiros dos quais Ouro Preto teve acesso a 5 milhões para investimentos E aí E aí E aí E aí E aí E aí